Olá, meus amigos! Estou chegando aqui no Porto de Pilato, aqui na Sicília, para mostrar a beleza desse lugar. A temperatura está bem agradável, está mais ou menos uns 26, 27 graus. O verão está acabando aqui na Europa. Vou mostrar aqui a beleza do Porto de Milato. Tem muita gente indo para a praia. O verão está terminando aqui na Europa. Aqui está sendo obrigatório o uso de máscara à noite, até às 6 horas da manhã, em locais públicos. E aí E aí E aí Aqui é a entrada do Porto, né? O pessoal que tem os barcos, as lanchas. Eles entram aqui. E aí 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 Que o E aí E aí E aí E aí Aqui tem um prédio bem antigo. Eu não sei o que a gente que prédio é. E aí dir algum Órgão público e a placinha mh e lá é uma cidade pequena, que está aqui na Sicília, província de Messina é bem tranquila, mas é muito desenvolvida aqui tem uma refinaria de petróleo tem lugares muito bonitos aqui para serem visitados tem a piscina de Venere, tem Capo Milaço aqui nessa região, Messina e província, aqui é Milaço, província de Messina o máximo que eles fazem de andares, de prédios, 4 ou no máximo 5 tem risco de ter terremotos muito fortes então eles por segurança, o prédio mais alto é de 4 ou 5 andares aqui tem umas banquinhas ainda o senhor está ajeitando, montando e aí 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 e aí